Música É um mei tão doce Ela me deu seu beijo É um mei tão doce Ela me Um pouquinho do outroze eu vejo Olha o quadradinho que era mais Olha o quadradinho que era mais Deus Dança, dança, dança Você é mais Por um baladinho que ela mexe Por um baladinho que ela mexe Você é você, você é você Ela me dá É um branco Ela me dá Valor Down, 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 down Beijo demorado, beijo, beijo, beijo Beijo demorado, meu amor Tá no quadrado, meu amor Fecha, 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 fecha Fecha, fecha, fecha Ela dança no seu padrão E ela se chora No seu cadáver beijando Beija, 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 beijo No seu padrão Tchau, tchau. Tchau, tchau.